eu tô testando aqui ó esses transistores 2n3055 o cliente meu fez um pedido e disse que o circuito dele lá tá queimando tá colocando os transistores queimando então eu vou fazer um teste aqui para ver se os transistores são originais e se ele aguenta 100 watts e 15 amperes na verdade eu vou colocar 10 amperes que o objeto nenhum trabalha no seu limite assim total absoluto vou colocar 10 amperes e vou fazer um teste como vocês podem ver aqui ó que tem uma lápis em série e aqui tá os transistores aqui eu liguei uma lâmpada de carro da lâmpada de carro ela consome 100 watts essa lâmpada de 100 watts na realidade ela vai consumir mais de 10 amperes e tá lá o multi teste ó pra medir a corrente aqui ela não vai acender muito porque é ligada na lâmpada em série então quando colocar a carga aqui a lâmpada em série vai acender e não vai deixar passar muita corrente ó liguei vocês podem ver acendeu lá e a lâmpada em série também porque ela tem série e o transistor não queimou se tivesse queimado a lâmpada já teria acendido no seu total absoluto a vantagem que é 100 watts e o transistor tá queimando a plaquinha e não tá queimado porque se ele queimar essa lâmpada em série ela acende no máximo como se tivesse na energia e também teria apagado ali ó o queimado é o fusível desse aparelho aqui ó esse aparelho aqui ó é um carregador de bateria então ele fornece a carga aqui ó ele fornece uma carga de mais de 10 amperes que foi eu que rebobinei ele pode ver que as bitola é grossa ele forneceu uma carga de mais de 10 amperes ó a lâmpada continua acesa ó não tá acesa totalmente porque tá na lâmpada em série ó vou desligar agora ó e a voltagem caiu ó tá dando 4,7 volts por quê? porque tá na lâmpada em série e o consumo é alto a corrente é alta e a voltagem é baixa agora vou tirar ó aqui ó ó chega até colou aqui ó liguei e eu que apagou tudo ó e o transistor ó é não aqueceu quase nada ó é quase nada agora eu vou tirar a lâmpada em série e vou ligar ele direto aí ele tem que aguentar a pau só mesmo porque senão ou vai ou racha porque se eu vou vender um produto eu tenho que ter certeza que o produto tá funcionando 100% aí se o cliente chegar lá ligar não funcional queimar o problema tá lá aí tem que analisar o que tá acontecendo de errado não vou ligar aqui de novo na lâmpada em série para vocês verem ó ligou ó liguei deixa eu só pego tudo de uma vez só ó ligou eu liguei agora eu vou tirar e ligar direto como eu disse não tem que ter dó de nada não aqui é teste é tipo uma giga de teste para muitos que trabalhou em montadora sabe o que é uma giga de teste agora vou tirar e ligar direto ou vai ou racha o negócio tem que sair ou sai funcionando ou não sai ó agora tirei aqui ó vou tirar a lâmpada em série e vou ligar direto o negócio agora vai derreter vou ligar direto tá aqui deixa eu ver se tá pegando tudo pronto e o negócio agora vai ir para o carro vamos lá é difícil porque eu tô gravando com a mão complicado e aqui eu vou testar o transistor vou ligar na lâmpada em série primeiro liga na lâmpada em série eu vou testar o transistor e vou testar o transistor o 2n3055 o cliente pediu ele quer um transistor original para aguentar aguentar baque mesmo aguentar pauleira eu vou fazer o teste aqui antes de mandar a peça para ele ó vou ligar aqui na série ó liguei na série a lâmpada aqui acendeu só que a de essa lâmpada aqui ó que é de quando eu falo de carro pode ver ela ficou bem fraquinho porque tá na série e o transistor que eu tô testando aqui ó o amor ninho que tá na série mas o certo aqui é dois aguentar a carga que eu tô colocando aqui ó tô testando um só mas tem que testar rápido porque o certo é dois agora vou desligar aqui da série eu liguei da série e vou ligar direto vou tirar aqui da lâmpada em série e vou ligar direto aí a lâmpada do farol do carro ela é de 100 watts o consumo de aproximadamente 11 amperes então tem que ligar e não deixar muito tempo porque aqui ó esse projetinho aqui de carregar a bateria de carro ele é projetado para usar dois transistro eu tô fazendo um teste com um só então não pode ficar muito ligado muito tempo se não queima ele embora mesmo sem original é muita carga para ele 11 amperes 100 watts uma lâmpada dessa aqui ó de esse carro é muita pauleira para ele então vou fazer um teste aqui ó vocês verem tá ligado nesse tráfego aqui também ó esse tráfego dá aproximadamente de 8 a 14 amperes ele não dá mais que 15 e aqui tá o circuitinho de carregar de carregar bateria de carro ele fornece uma carga muito alta uma operagem alta então tem que ser usado dois transistro eu quero apenas testar esses transistro aqui para mandar para o cliente a mandar com certeza que que ele aguenta a pauleira ó as peças são nova os pinos não são soldado ó só que agora como eu vou testar para ele então eu tenho que soldar não tem outro jeito a mandar como eu vou testar peça sem soldar então eu vou soldar eu vou testar mais ou menos umas três peças dessa aleatoriamente depois eu mandar para ele não vou testar todas não porque não precisa testar o lote é o mesmo lote o mesmo código de série do lote uma duas três peças tá boa então as outras também vai tá boa não precisa testar todas até porque vai dar muito trabalho para ficar testando todas as peças aqui ó eu vou ligar direto agora não vou ligar mais na série a lâmpada lá vai acender bem forte agora a lâmpada de carro de 100 watts consome mais ou menos 11 amperes ó vou ligar aqui ó puxa aqui ó pode ver que ela acendeu no máximo e a volta já até caiu para 10 volts era para dar 14 mas caiu para 10 por quê que o consumo está sendo muito alto dessa lâmpada sem vatis já está consumindo mais ou menos 11 amperes esse transistor se deixar ele muito tempo ele não aguenta tá quente ó ele vai 2 eu vou desligar ó mas foi aprovado porque se o transistor não fosse original e fosse ruim para que colocasse aquilo já queimava em cima da bucha na lata ele queimava ele não aguenta um tempo nem de 2 segundos é bater queimar quando o transistor é é não é original agora vou testar mais uns dois desse aqui ó as duas peças desse ó eu não vou testar todas as peças não há necessidade de um lote você seleciona algumas aleatoriamente e depois já manda eu não vou testar uma por uma também porque aí vai encher o saco vou ligar mais uma vez aqui ó ó acendeu ó a voltage caiu para 10 volts mas dá 14 depois o consumo da lâmpada do carro ela é muito alta muito potente escolar que eu tô mexendo aqui na tomada isso aí tá aprovado o transistor aguenta a pauleira e aqui ó como eu disse ó é para ser usado dois eu tô usando um só para fazer o teste por isso força muito ok isso é um carregador de bateria aqui ó mas ele serve para fazer teste para ver se o transistor é original ou não se ele aguenta potência não porque se ele não aguentar ele abre o bico na hora batendo a tomada ele abre o bico aqui ó beleza esse aqui tá testado e aprovado agora vou ligar os outros não vou ficar testando e mostrando os outros porque não há necessidade aqui ó o transformador zão aqui transistro novo novinho novinho esse aqui ó é usado no órgão gianine no com m3 gianine esse amplificador transistro também original sete é usado no m3 gianine esse aqui não é normal esse aqui o mesmo m4 o mesmo m onD this macca assim da com gianine no urgen e se for usar um órgão e é assistir essa aqui ó ele quando faça esse teste aqui ó como coloco aqui na tomada e não queima o transistor, é que o transistor é bom, é de boa qualidade, porque a carga que isso aqui consome, melhor, que a lâmpada consome, a lâmpada que consome a carga é pauleira, então o transistor desse aqui aguentar tem que ser bom, porque senão ele abre o bico, beleza?